Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da padela, pro bico da padela Piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas Ela me mamou, foi gostoso demais Ela me mamou, foi maravilhoso Pra ficar bem gostosinho, cê mama o Felipe mama Mama de novo Pra ficar bem gostosinho, cê mama o Felipe mama de novo DJ Felipe tá deixando elas malucas E quando toca enlouquece quem escuta Chegou o dia e ela tá ansiosa Já fez dezoito de presente, quer piroca Mas é esperta, quer se diluir, cautela Vai pra amiga aí que ela se revela Viu meia noite de santinha, virou puta As caras e boca deixa até mulher maluca Na madruga pro bonde ela fez promessa Esqueci eu vou cobrar, olha essa Pica, 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 pica nela E aí, Edito e Felipe, cê é louca, hein cachorreira Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro beco da favela Piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela Ela me mamou, ela me mamou, foi maravilhoso Pra ficar bem gostosinho, cê mama o Felipe mama Mama de novo DJ Felipe tá deixando elas malucas E quando toca enlouquece quem escuta Chegou o dia aí, ela tá ansiosa Já fez 18 de presente, quer piroca Mas é esperta, quer se diluir, cautela Vai pra amiga aí que ela se revela Viu meia noite de santinha, virou puta As caras e boca deixam até mulher maluca Na madruga pro bonde ela fez promessa Esqueci, eu vou cobrar, olha essa Pica, 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 pica nela Pica, 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 pica nela E aí, Edito e Felipe, cê é louca, hein cachorreira E aí, Edito e Felipe não aguenta não, cachorro Deve tá ouvindo isso aí, tudo mijando o Guaraná Eu não tô te entendendo